Música Quando eu passo de ralhos as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai-lux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina 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 Quando eu passo de rai-lux as novinhas Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai-lux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Estourou papá As gasolina Paredão do danadinho Tamo junto Alô meu parceiro Neopatengia Carretos Brito E ela gostam de gasolina 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 E ela gostam de gasolina